Shalom, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, meus amados irmãos, orando uns pelos outros e sarando. Sabe, momentos assim onde nós podemos estar juntos no mesmo propósito. Só há coisas boas quando nós nos propomos a nos voltar para Deus e levar as pessoas a também se voltarem para Deus. O amor de Deus muitas vezes nos incentiva através de pessoas. Deus, através daqueles que estão se voltando para Ele, desperta em nós também esse interesse de nos voltarmos mais e mais para Deus. Assim, oh glória a Deus, estamos nos incentivando para o bem, para a oração. Somos então uma boa influência porque estamos convidando, incentivando e ajudando que as pessoas venham a ter mais tempo na presença do Senhor. muito bom fazermos isso todos os dias, porque a batalha é grande. E ao buscarmos a presença do Senhor, estamos recebendo forças, ânimo. Oh, meus amados, buscar a Deus é buscar tudo de bom que Ele tem para nós e para as pessoas. Estar perto de Deus, estar perto da paz, da alegria. Estar perto de Deus é estar perto da sua ajuda infalível. Você que tem buscado a presença do Senhor, você é um bem-aventurado. Você se enche da presença do Senhor e carrega essa glória onde você vai. Você é canal de bênçãos, de milagre. Você é canal de cura. Olha, Deus conta com você, esse ar é grande, pouco sem feitos. Que através da nossa vida, o mundo inteiro pudesse dobrar os seus joelhos e todo joelho se dobrar mesmo e toda língua confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Eu quero profetizar na sua vida essa unção que atrai as pessoas a Cristo. Quero profetizar na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Que o amor de Deus possa ser cada vez mais evidente com sinais, prodígios, maravilhas e milagres. Que as pessoas venham a ser impactadas pela grandeza do Senhor. Que possamos ainda nessa geração levar muitos conosco para o céu. Que possamos ser aqueles através dos quais Jesus seja amado. Não apenas aceito, mas recebido e seguido. Que a nossa vida possa ser como o altidor de Jesus Cristo. pregamos aquele que está sentado no direito de Deus Pai, que enviou para o nosso coração o Espírito Santo e que nos ama demais. Ou o mundo precisa saber que Jesus é maravilhoso. Todos devem conhecer, todos devem conhecer quem é Jesus. que a tua luz brilhe. Mateus 5 e todos os homens vejam e glorifiquem o Pai que está no céu. Sim, meus irmãos, que a luz do Senhor em toda sabedoria, poder, amor e graça. Que a luz do Senhor seja evidente. As trevas cobrem a terra, mas sobre você vai nascendo. e a luz do justo vai brilhando mais e mais. Que, mesmo sendo nós tão falhos, as virtudes de Cristo possam ser percebidas. E que isso nos leve ainda mais aos pés do Senhor. E nos leve a compreender o quanto é importante ajudarmos pessoas a se interessarem por Jesus Cristo. Seja para nossas palavras, escolhas, comportamento, embora sejamos tão falhos, muitas vezes, sem querer, ferimos pessoas também. Mas a nossa intenção, por causa do Espírito Santo, é sarar. Muitas vezes entristecemos pessoas, mas o nosso desejo é que elas sejam consoladas. E nesse trajeto tão imperfeito, eu e você tão imperfeitos, nós vamos crescendo e nos tornando mais úteis aos poucos. Você orando por mim, orando por vocês e vamos sarando. Assim, nós vamos nos tornando esse tipo de pessoas que podem, de alguma maneira, orar e ver milagre na vida das pessoas. Porque ver milagre na vida das pessoas é a mesma coisa que ver milagre na nossa vida. Porque a nossa alegria é ver os nossos amigos, irmãos, curados, abençoados, fortalecidos. Nossa alegria é ver aqueles que estão sofrendo agora nos hospitais, tocados pelo amor de Deus. Nossa alegria é ver aqueles que estão agora endividados, prosperando. É ver aqueles que estão com depressão, com alegria, com paz, com xalão. É ver os lares destruídos, reconstruídos. É ver o pecador se arrependendo junto conosco e o céu ganhando mais um filho, o Espírito Santo morando neste coração. A nossa alegria, meus irmãos, é que o reino de Deus triunfe, que as pessoas possam ser tocadas junto conosco por este amor tão grande que é o amor de Deus. No meio de todas as nossas falhas, fraquezas e imperfeições, que o amor de Deus possa tocar as pessoas. Sim, somos tão falhas e imperfeitos, mas que Deus possa tocar as pessoas. Essa é a nossa oração, ó Deus. toque as pessoas, apesar de sermos tão falhas e imperfeitos. Toca. Cura, liberta, apesar de sermos tão falhas e imperfeitos. Cura, liberta, em nome de Jesus. Apesar de sermos tão falhas e imperfeitos, Senhor, derrama a virtude, dons, graças, restaura, santifica o teu nome, faz essa pessoa ficar maravilhada contigo, impactada contigo. Apesar de sermos tão falhas e imperfeitos, Senhor, dá uma bênção para essa pessoa. restaura esse lar, cura, da paz, da amor, da alegria, da saúde, provisão milagrosa. Apesar de sermos tão falhas e imperfeitos, ó Deus, fortalece essa pessoa para se voltar a ti. E apesar de sermos tão falhas e imperfeitos, Senhor, opera mesmo assim. Ajude-nos, a todos nós. nós estamos com as vestes brancas e azeite transbordando e que na sua vinda possamos estar prontos, que o Senhor não nos pegue desprevenidos, despreparados, que o Senhor não nos pegue com o coração estragado, mas que o Senhor nos pegue amando, orando, evangelizando, que o Senhor nos pegue fazendo o bem. E quando o Senhor vier nas nuvens, nós possamos estar fazendo a sua vontade mais e mais e mais. Ainda que sejamos tão falhos e imperfeitos, ainda que sejamos os mais pequeninos, opera mesmo assim, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus, flui para dentro deste lar que vai ouvir ao vivo e gravado. Flui uma bênção, uma vitória no meio dessa família e dessa empresa. Ainda que sejamos tão falhos e imperfeitos por causa do sangue de Jesus, opera, Pai. Por causa do sangue de Jesus, cura, meu Deus. Deixa uma bênção para aquele que ouvir essa oração. Deixa o teu xalão para aquele que orou comigo junto, Pai. Apesar de sermos tão falhos e imperfeitos, abençoa essa pessoa, meu Pai. Restaura ela, dá uma vitória para ela, Senhor. Dá uma vitória para a família dela. Porque o Senhor é bom, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor é lindo, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é digno de adoração, porque o Senhor é o melhor de todos. Oh, Deus, não deixe que as nossas falhas e imperfeições impeçam, com que o teu grande amor toque essas vidas, com que o teu grande amor restaure essa família, esse lar. Oh, Deus, em nome de Jesus, expulsamos todas as trevas, cadeias, correntes, atrapalhos, expulsamos toda a força do mal, toda a escuridão, expulsamos tudo aquilo que estava atrapalhando, em nome de Jesus, declaramos o novo tempo nesta vida, nesta família, nesta casa, nesta empresa. Declaramos vitória, milagres, declaramos reconciliação, alegria, Pai, Shalom, entrando em cada lar que orou conosco em nome de Jesus.